Ela só tá exagerando pra impressionar, não tá? Quer dizer, as asas não podem cair. Ou podem. Legal! Vocês não acham que foi a Rainbow Dash que perdeu as asas? Acham? É, eu só queria que soubessem que vocês são as minhas pôneis favoritas em toda equestria. Eu? Quer dizer, nós estamos aqui porque somos voadores incríveis. Já passamos muito do básico. E qual é o seu nome, novato? Skystinger. Você nunca ouviu falar de mim? Ele bateu o recorde de maior taxa de aceleração vertical. 150 metros em 2 segundos. Ah, é bem legalzinho. É incrível! É sim. E podemos falar de recordes pessoais depois da aula, senhorita. Vapor Trail. Ela é minha copiloto. E eu nunca voo sem ela. Mas vai voar nos testes solo. Vão ter... Teste solo? Claro, faz parte da sua avaliação final. Ha! A gente detona esse teste com as asas amarradas nos flancos. A minha foto vai ficar bem lá em cima. Ao lado da sua.